Numa frigideira, cozinhe durante 5 minutos 2 lomos de bacalhau em 200 ml de azeite com 6 dentes de alho, pimenta e colorau a gosto. Coza 12 ovos de codoniz com uma mão cheia de sal. Numa frigideira com um fio de azeite, cozinhe 24 tomates cereja temperados com sal. Pique 1 cebola roxa e 1 pimento vermelho. Coloque-os numa taça, acrescente 20 azeitonas pretas, 3 dentes de alho, 250 gramas de grão cozido e misture. Tempere com vinagre de sidra e uma mão cheia de coentros. Retire o bacalhau e lasque-o. Descasque os ovos. Coloque o tomate no centro da salada, adicione as lascas de bacalhau, os ovos de codoniz e tempere tudo com o azeite de confitar o bacalhau.